Onde o sujeito pôs o parafuso na telha, ao invés de pôr aqui, põe aqui, na onde a água corre. Em todo o telhado tem isso. Dá uma olhada, o parafuso veio de estar aqui em cima e eles colocaram tudo aqui, onde a água escorre, aí vaza mesmo. Aí o que tem que fazer? Tentar passar silicone em todos os parafusos para ver se estanca estes vazamentos. Vamos ver o serviço dos profissionais aí que vocês contratam parafuso, que era para ser aqui. E o sujeito colocou na canaleta por onde a água da chuva escorre. Aí vaza mesmo, né? Que triste. São os profissionais que encontramos por aí. Lamentável.